e aí galera beleza mas espero que sim tudo bem com vocês mandam vir aqui compartilhar que coisas que só acontecem no mobile legend zoom velho eu vou fazer aqui vários vídeos desse tipo registrando aí no canal porque mano como que esse jogo tem a capacidade de do nada mudar o nosso humor velho é incrível mano se liga só eu acordei para fiz as minhas coisas hoje e aí tão fazendo almoço agora né e eu falei ah meu vou jogar uma partidinha antes de comer tá ligado quando eu joguei ontem à noite eu encerrei mano com cinco vitórias exatamente essas cinco vitórias antes disso eu tava com derrota eu joguei essas cinco vitórias ontem eu ganhei essas cinco partidas ontem à noite e dormi aí eu acordei e pá fiz minhas coisas beleza aí a primeira partidinha que eu falei mano vou uma partida antes do almoço tá ligado bem seco eu tava bem distraído bem de buenas eu falei assim só vou jogar uma partidinha para passar o tempo obviamente querendo ganhar e depois avançar certo é a primeira partida que eu entro para mano cai essa galera aqui certo do nada aquele que ele era o primeiro pique o cara mostrou os minhete dele ele era meio do box nem era de papá do nada aluno que estava open cara pegou um ciclope velho quem usa ciclope sabe o ciclope ele já tá há um ano há mais de um ano assim é fadaço horrível aí beleza ele não queria pegar o alunox mas algum outro cara pediu acho que foi o megatrol ele pediu no nox até eu poderia de no box enfim o cara pegou ciclope nisso outro time já me veio com caja e no box tá ligado e no box cara tá no nível do cara não pode deixar mas obviamente o cara sabe disso enfim meteu louco faltou oxigênio na cabeça dele sei lá o megatrol já pediu oeste todo mundo começou a se xingar no chat eu já subiu oeste peguei guinevere todo mundo fez pique merda e a gente nem jogou só ficam andando pelo mapa perdendo então foi uma partidinha assim de seis minutos tá que a gente perdeu mas assim sabe todo mundo se xingou então sim eu tava na paz da minha vida tá ligado tava de menos falei mano vou jogar uma partida do nada já cai um do metendo louco o cara já pegou tanto que eu tô com o print aqui ó eu mandei no whatsapp aqui pra galera teria o próprio os próprio cara do clã estavam falando a se for pra jogar assim não trola total tá não sei se está nesse print é obrigado carregar então não estar tá comigo se não se quer trolar o próprio cara falou para o próprio cara do clã dele tá ligado aí o outro aí ele lá embaixo é do meu clã essa coisa tá ligado mas deu pra vocês entender o quão aleatório foi essa derrota mano eu fico cara eu fiquei até sem palavras mano porque assim é o que eu falei mano eu paro pra pensar assim quanto que o mobile legends às vezes é frustrante eu tava de boa só fui jogar uma já me estressei tá ligado do nada mano aí eu tava pensando mas fosse call of duty eu tinha entrado tinha jogado de bandas ia comer se fosse free fire eu tinha entrado jogando uma partida e ia comer se fosse lá minecraft ligado eu tinha entrado quebrado nos bloquinhos pai ia comer mano se fosse gt a parte entrar atacado fogo nos mendigo ia comer agora não mobile legends bang bang ó a primeira partida a última partida minha tinha sido meia-noite posta vendo fui jogar uma agora de banho nas antes do almoço já cai control tá ligado mas isso consegue ver o tão seco que foi essa derrota foi muito seco mas tipo assim foi seco demais ligado não foi nenhuma derrota tinha com cuspe nada ninguém passou um gelzinho lubrificador nada foi assim entramos pá cara meteu louco quis pegar ciclope do outro lado caiu uns cara bom eu conheço todos os caras lhe tirando a fã eu conheço os outros jogador tudo são jogadores bons foram lá ganhar o partido é tá ligado aí aqui esse calma nunca jogou solo na vida sempre jogou em triozinho pá sabe nunca pegou mítico solo na vida beleza e cai seguida aí também nunca jogou o solo na vida tadinho aí o lord alucard ali top 400 do mundial de alucard o mega troll aí querendo logo usar o nóis eu poderia usar tanque qualquer coisa mas não todo mundo se xingou cara pegou uma ciclope sem nexo algum tendo groc tendo caja tendo no nox tendo cloud que me quer e até a cadita é um mago melhor enfim tendo inúmeros piques milhões o cara pegou ciclope de primeiro pique vamos lá perdemos tá ligado vamos lá perdemos secão mano então é isso aí galera coisas que só acontecem na terra do amanhecer esse aqui vai ser registrado como número 1 acho qualquer outra indignação ou coisa seca o cara foi muito seco eu tô até abismado porque foi tão seco tá ligado eu entrei assim falei mano vou jogar uma ou troll xingamentos perdemos tá ligado eu tô aqui tipo assim e que foi isso meu irmão tipo mano mobile legends é foda viu velho é isso aí galera um vídeozinho aqui eu vou fazer talvez uma série estão vira e mexe acontecer coisas aleatórias assim que foi muito aleatórias não foi tipo assim tipo eu não entrei sempre parado para jogar pai eu não tava sentado aqui na cadeira não tava em live eu não tinha jogado várias partidas foi a primeira tá ligado sabe quando você nem eu nem imaginava que o cara mostrou lá ele era já 33.500 de poder de no nosso eu pensei o cara vai pegar o nosso né pá do nada o cara pegou ciclope o próprio cara do clã dele reclamou muito seco cara é surreal esse game mano então é isso aí falou